Bate bola com Gustavo Doria Filho Fala pra gente primeiro assim, na relação com o corretor, como é que você se sente agora que você que decide os rumos da companhia? Bom, eu tenho uma história de relacionamento com o corretor, até porque o meu primeiro trabalho na Sul América já foi direcionado à área comercial. A Sul América tem uma história de relacionamento com o corretor. São 118 anos de uma tradição no mercado segurador, no mesmo acionista controlador, na sua quinta geração. Mas, acima de tudo, eu digo que o relacionamento com o corretor está no DNA da companhia. Ela vive do corretor, vive para o corretor e trabalha incessantemente para criar coisas, produtos, serviços, relacionamento para o corretor. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós aproximamos a nossa relação com o corretor no ano passado, criando novas filiais. Nós temos que estar cada vez mais próximo do corretor de seguros. Nós treinamos mais de 25 mil corretores. E para uma empresa multilinha, a base desses treinamentos é oferecer aos corretores toda a gama de produtos que a gente possa ter. Não em nosso benefício só, em benefício de ampliar os negócios de cada corretor, as possibilidades com os seus clientes. Então, os eventos de relacionamento aumentaram. Nós fizemos viagens internacionais, nós fizemos viagens nacionais. O PRAC foi consolidado como o grande evento de reconhecimento ao corretor. Então, boa parte das nossas ações no ano passado, e eu falo de 2013 para marcar esse período, foram relacionadas e direcionadas para o corretor de seguros. Acima de tudo, o corretor de seguros também sabe que tem um presidente na companhia que ele pode recorrer se alguma coisa não funcionar. Agora, eu tenho uma equipe fantástica que também sabe que eu tenho relacionamento com os corretores e que eles têm acesso ao Gabriel. Eles têm acesso à presidência da companhia, para aquilo que é correto ser feito. E assim a gente pautou esse ano. Os assuntos que vieram para mim foram assuntos que os corretores de seguros também trouxeram, seja em recurso, seja em ponderação, seja em sugestão. Foi facilitado pelo relacionamento que a gente fez ao longo do ano e pela proximidade maior com o corretor de seguros. Um dos exemplos muito interessantes para mim e marcantes no ano de 2013, foi a recuperação do relacionamento com o CQCS. Esse instrumento fantástico, essa equipe fantástica que atinge um grande número de corretores de seguros. Então, Gustavo, recuperar esse relacionamento, para mim, foi um dos fatos marcantes da Sulamérica e uma demonstração de que esta proximidade com o corretor deve se dar em vários níveis, seja num canal como o seu, seja nos relacionamentos, seja na campanha, seja no aprimoramento do programa de relacionamento que nós fizemos no ano passado. Eu agradeço por ser um dos pontos desse momento, tem sido muito gostoso de trabalhar a marca. Aquele programa que vocês têm para a segunda geração de corretores, como é que isso continua? Com essa história de 118 anos de relacionamento com o corretor, nós percebemos que muitos corretores tinham a sua segunda ou terceira geração trabalhando no mesmo ramo. E nós resolvemos fazer um programa de treinamento direcionado a essa geração como apoio. Isso é uma contribuição da Sulamérica para um outro lado profissional, o que às vezes não dá tempo, porque como corretor de seguros é mais ou menos como entra uma pessoa nova, já entra jogando. Então, nós demos essa parada, fizemos dois treinamentos no ano passado, para a segunda ou terceira geração de corretores de seguros. Nós ficamos gratificados. Alguns tinham dúvida se iam seguir a profissão. E é normal, tantas opções no mercado. Por que eu tenho que seguir a profissão do meu pai, do meu tio, do meu primo? E saíram de lá alguns deles fortalecidos de que tinham feito a escolha certa. Então, para nós também foi gratificante. Uma grata surpresa que a gente teve esse ano também, a retomada do controle por parte da família Larragoite, mas a chegada de acionistas de primeiríssima linha. Fala um pouco desses nossos acionistas para a gente. Vou falar, e eu acho que foi também um outro fato marcante deste ano, a entrada de dois novos acionistas, a Swiss Re e o IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial. São dois acionistas de longo prazo, ou seja, não são acionistas que estão esperando lucro a curto prazo. Tem o conceito do seguro e da geração de valor na sua atividade principal. E o outro fato marcante foi a consolidação do controle acionário pela família Larragoite. Então, o Patrick Larragoite, hoje presidente do Conselho, teve um ano também para se orgulhar com toda a coroação de todo esse processo, da retomada do controle, da atração de dois novos acionistas importantes com pensamento de longo prazo, absolutamente afinado com os objetivos da companhia. como a companhia pega uma marca tão tradicional com a Sul América e resolve mexer nessa marca? Como é que foi essa decisão? Conta pra gente um pouquinho. É que a gente entendeu que o mundo está mudando muito rápido. A velocidade de mudança no mundo hoje é muito grande. A tecnologia vem trazendo mudanças importantes. Novos canais se abrem, o cliente cada vez mais empoderado, cada vez melhor informado. O que faz com que, da nossa parte, a gente tenha que tomar uma série de medidas e investimentos importantes para fornecer a esse cliente o nível de informação, acesso, rapidez e otimização daquilo que ele encontra hoje na sua atividade normal. Todos nós, como clientes, somos cada vez mais exigentes. Por quê? Porque a tecnologia hoje está à nossa disposição. E levamos pra fora essa nova marca da Sul América, uma Sul América única, uma Sul América multilinha, mas uma Sul América cada vez mais forte e integrada.